Galera, hoje nesse vídeo eu vou trazer para você aqui um tutorial de como criar a planta da sua casa usando o Google SketchUp, um programinha bem simples, bem fácil de mexer para quem gosta de trabalhar com modelos 3D, para quem gosta de CAD, projetos de construção, desenhos é bem legal esse aplicativo, esse programa, eu vou estar trazendo aqui para você nesse vídeo e vou deixar o link também na descrição logo abaixo para fazer o download do SketchUp Free a versão gratuita que é disponibilizada também pelo Google vou deixar a versão mais recente, essa minha que é uma versão paga, a versão Pro 2015 a versão que vou deixar aí é a mais recente, porém tem os mesmos recursos, as mesmas funcionalidades e não vai ter nenhuma complicação além de fazer plantas de casas, você pode estar desenhando também modelos 3D para jogos pode estar desenhando aí o que você achar mais legal você pode também estar importando modelos 3D prontos do banco de dados do Google tem um site onde você pode estar baixando os modelos compartilhados por outras pessoas que é a Google Warehouse que é a Google Warehouse o Amazon 3D, onde as pessoas compartilham os projetos você pode estar baixando e colocando no seu modelo por exemplo, você fez uma planta aí de uma casa se você quer colocar uma árvore se você quer colocar alguma coisa aí importada da internet um carro, uma pessoa você pode estar baixando e importando um modelo e colocar no seu projeto, fica bem legal então vai ser de uma forma bem simples pessoal eu vou fazer o tutorial mais básico possível aqui para que qualquer pessoa que esteja utilizando o programa pela primeira vez consiga desenvolver e criar o seu projeto aí então vai ser bem simples para iniciante mesmo se você já tem um conhecimento avançado em SketchUp já aviso desde o início que é bem simples mesmo então vamos deixar de conversa vamos para a dica deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações como falei para vocês o link para baixar está na descrição do vídeo clica aí você vai ser direcionado lá para o nosso blog e vai ter o link onde você faz o download diretamente no site do Google é um aplicativo, é um programa leve e bastante seguro pessoal fez o download a instalação também é simples é um passo a passo clicar em avançar até concluir concluiu, você abriu o aplicativo pela primeira vez ele vai aparecer essa tela aqui você tem alguns tutoriais aqui para você aprender como trabalhar porém a gente vai precisar aqui somente aqui abaixo desse ícone aqui de modelo e você vai selecionar o modelo de metros ela fica mais fácil para a gente trabalhar tem o modelo de polegadas, pés, milímetros enfim, a gente vai escolher aqui o modelo de metros e vamos clicar em começar a usar o SketchUp essa é a tela inicial do aplicativo é bem simples também já vem um modelo aqui de uma pessoa para você ter uma noção de tamanho enfim a gente pode estar deletando você vai clicar aqui nessa seta vai tocar sobre o objeto para selecionar e vai pressionar a tecla delete ele vai desaparecer eu vou desenvolver aqui pessoal um projeto de uma construção uma casa simples para você estar pegando aí e eu vou salvar ele como uma planta e como uma construção 3D então primeiramente eu vou eu vou criar aqui o terreno primeiramente você vai selecionar aqui a ferramenta linhas você vai tocar aqui na seleção selecionar ferramenta linhas você vai clicar aqui no centro das linhas horizontais e verticais você vai tocar aqui no centro e vai puxar ela em direção a linha vermelha que a gente vai fazer a frente da a frente da construção nessa linha vermelha você vai apenas posicionando o mouse não clica simplesmente posicionando e aí você vai digitar no teclado aí o tamanho que você quer eu vou colocar aqui tamanho 10 aqui abaixo você pode ver que ele aparece o comprimento e vou teclar enter então ele fez uma linha de 10 metros na lateral eu vou dar um zoom aqui diminuir o zoom girando o scroll do mouse você vai gerar aí o controle do mouse e vai aqui posicionar o mouse até ele ficar aqui na linha verde ficando na linha verde no eixo verde aqui você vai posicionar o mouse e vai digitar o comprimento no meu caso eu vou colocar tamanho 25 digamos que o terreno seja de 10 por 25 da mesma forma você vai posicionar o mouse na linha vermelha que é a horizontal e vai ou você vai aqui até ele posicionar na linha verde que ele já dá aqui um ponto para você soltar ele já vai fazer a ligação com o eixo verde ou você pode simplesmente digitar 10 também teclar enter e ele já vai da mesma forma fazer o fechamento ali acima para a gente fechar aqui para ele tornar um objeto 3D a gente vai fechar aqui no ponto inicial apenas clicando aqui na extremidade o pontinho verde com isso ele já forma aqui o nosso terreno os controles básicos para você estar mexendo no objeto visualizando o objeto são H para você estar movendo de forma panorâmica você pode estar movendo dessa forma aqui basta você clicar sobre o objeto e arrastar pressiona a letra H e vai aparecer essa mãozinha você clica e arrasta e ele vai estar movendo para você girar o objeto e ter uma visualização 3D você pressiona a letra O com a letra O se você clicar e girar ele vai ter uma visão 3D do objeto olha que bacana então pessoal primeiramente a gente vai fazer aqui a forma apenas a planta com as medidas para você estar aí pegando uma noção básica da planta da construção e em seguida a gente vai salvar o projeto e em outro vídeo para não ficar muito grande a gente mostra a construção em 3D já pronta então vamos aqui novamente pegar a ferramenta linha e vamos aqui vou deixar um recuo de aproximadamente 5 metros de frente eu vou tocar aqui no canto direito da construção e vou aqui posicionando o mouse na linha verde e digitar o número 5 para a gente fazer 5 metros de recuo aqui da frente veja que ele vai fazer um ponto pode passar o mouse que você vai encontrar o ponto verde aqui aqui é o ponto onde a gente digitou 5 metros se você passar o mouse até o final você vai ver aqui abaixo que consta 5 metros então você vai puxar aqui na lateral na linha vermelha a gente vai digitar aqui um para deixar um metro de recuo aqui da lateral direita como se fosse um corredor e para o fundo a gente vai colocar digamos que a construção tenha 10 metros de fundo vamos digitar também tecla enter para a lateral digamos que ele tenha 7 metros vamos colocar 7 metros fazer uma casa pequena e mais 10 metros aqui também na linha verde você pode digitar ou passar o mouse até chegar no ponto aqui indicado em seguida você vai simplesmente fechar aqui vamos pegar aqui a ferramenta borracha e vamos clicar nessa linha que fecha o corredor então temos aqui já vamos teclar a letra O para a gente visualizar aqui já temos o desenho inicial da construção então pessoal aqui a gente faz para deixar as medidas 100% por exemplo se você vai fazer uma área construída de 7 metros você já precisa descontar a largura das paredes porque se você tem várias divisórias dentro da construção isso aí já vai descontar bastante dentro da medida final então vamos dizer que a parede aqui tenha 12 centímetros que é uma média de um bloquinho um bloquinho simples tem uma média de 9 centímetros juntando com o reboco ele vai dar um total de uns 12 centímetros mesmo então a gente coloca uma base de 12 centímetros aqui de parede da mesma forma aqui a gente vai recuar 0,12 que são 12 centímetros e vamos fazendo aqui a área das paredes na construção agora que a gente pode fazer as divisórias eu vou fazer uma coisa bem simples aqui só para você entender como que funciona eu vou pegar aqui o meio se você posicionar o mouse ele vai pegar o meio aqui de uma parede a outra ele tem um ponto aqui central e vou colocar aqui um recuo de 4 metros digamos que seja uma sala vamos colocar aqui mais 12 centímetros para formarmos um quarto por exemplo aqui de 3 metros 3 por 3 e meio vai dar uma medida legal para você dar zoom ou tirar o zoom você pode estar girando o escuro do mouse aqui vou colocar mais 12 centímetros para fazer a divisória do quarto vou fazer um outro quarto aqui com mais 3 metros vou fazer aqui uma área de uma sala de tv por exemplo se você posicionar o mouse em um ponto sem clicar ele lhe dá aqui a medida já correta sem que precisa você digitar é importante que seja 100% aqui fechado pessoal você não pode deixar nenhum ponto sem fechar por exemplo se você eu vou dar um exemplo aqui se você fizer a linha e não fechar aqui completamente ficar dessa forma ele vai não vai não vamos conseguir fazer o modelo 3d logo adiante então a gente precisa estar todo fechadinho dessa forma aqui as paredes vamos ter que abrir totalmente essas partes também para que na hora que a gente for erguer o modelo do 3d fica fácil para a gente eu vou fazer aqui na frente um detalhe arredondado é bom que você já entende aqui como funciona o arco vamos medir aqui mais ou menos 1 metro e 20 na lateral e vamos fazer aqui um ponto para a gente ter uma medida aqui mais um e 20 também na parte da frente e vamos fechar aqui em seguida vamos apagar essa parte vamos pegar o arco clicar na parte exterior aqui também vamos clicar em seguida vamos aqui recuar a linha até o ponto que a gente vê que fica bacana no caso aqui 30 centímetros 0,30 ele faz uma curva bem legal e da mesma forma aqui mais 30 centímetros no caso não pode ser 30 centímetros vamos colocar 27 ele ficou bem legal podemos também aqui apagar esses pontos e ficou bem legal aqui pessoal da mesma forma você tem a letra H para você estar visualizando o modelo ali ficou uma área uma cozinha com uma sala de jantar vamos fazer uma divisória aqui mais ou menos no nível dessa parede porém apenas com 1 metro e meio seria um balcão dessa forma fica legal então pessoal de início a gente vai fazer dessa forma vamos agora colocar as medidas para ficar legal na hora do pedreiro ou a pessoa responsável entender como que é a sua construção você pode estar fazendo também esse desenho e passar para um arquiteto ele vai desenvolver o desenho fazer o desenho dele baseado no que você está fazendo aqui e tendo as medidas ele vai fazer o modelizado da forma que você quer mesmo que não seja um modelo válido para o arquiteto assinar e ter o seu projeto válido enfim você pode estar fazendo aqui o esboço ele vendo esse modelo aqui ele vai poder fazer o desenho da sua construção assinar passar para o engenheiro e enfim vai analisar ver se é possível da forma que você colocou eu vou fazer uma coisa aqui para ver se fica melhor então vamos lá vamos pegar aqui a ferramenta dimensões onde você pode estar aqui você vai tocar em uma extremidade a outra e ele vai dar a medida total se você clicar aqui por exemplo e você puxar o mouse até a outra extremidade você pode clicar em seguida arrastar para a direita ou para a esquerda para dar a medida dos dois pontos da mesma forma aqui veja que ele dá a medida total pessoal por exemplo dois metros e vinte e seis centímetros por quê? porque tem aqui o já tira fora as medidas das paredes então fica bem legal é uma medida exata e o bacana pessoal é que você pode estar modificando da forma que você quiser se você fez algo que não gostou você pode estar alterando antes que a construção seja iniciada então é bacana você fazer totalmente a construção antes de passar para um arquiteto antes de iniciar a construção realmente então aqui não precisa porque a medida é a mesma da parte da frente para a gente pegar uma medida por exemplo aqui da largura da sala aqui não tem um ponto para que eu possa clicar então eu posso fazer dessa forma aqui ele dá a medida da lateral da sala da mesma forma aqui eu posso clicar nesse canto até esse ponto aqui que seria o mesmo ponto esse ponto e o mesmo ponto da sala e vou fazer que o recuo vai dar a entender que é 4 metros de comprimento da sala se você quiser colocar também os textos você pode tocar em texto aqui e colocar os nomes de cada de cada cômodo aqui de cada área da cara da construção por exemplo aqui e olha que interessante ele dá também a área total de de uma de um ponto da casa por exemplo esse quarto aqui ó se você tocar sobre ele aqui com a ferramenta texto ele dá a área total do quarto que é 9,78 metros quadrados a gente vai remover e colocar dormitório 01 e aí está pessoal é a planta pronta você pode colocar também aqui a medida do recuo aqui ó dimensões o recuo da parte da frente do terreno que é um recuo de 5 metros você precisa criar um ponto para que ele consiga colocar a medida você vê que está muito embolado aqui o texto você pode estar mudando de posição pessoal é só selecionar a ferramenta texto e você pode estar mudando aqui a posição para não ficar muito embolado aí com isso você pode estar imprimindo o seu modelo e passando para o seu arquiteto para o seu engenheiro montar o seu modelo então pessoal esse aqui é o primeiro vídeo da planta da construção a gente vai mostrar para você no próximo vídeo o modelo 3D da construção e vamos mostrar como inserir objetos por exemplo um carro uma pessoa uma árvore uma palmeira você pode estar inserindo objetos dentro da sua construção e vai ficar bem bacana eu vou mostrar para você aqui rapidinho só como que vai ser aqui a parte 3D do projeto vou apagar aqui os textos digamos que você já tenha salvo o modelo com medidas a gente vai salvar aqui salvar como vamos salvar aqui como planta baixa e vou apagar aqui com a borracha os textos que a gente colocou porque para o modelo 3D a gente não vai poder estar deixando aqui esses textos e nem as medidas a gente não vai poder deixar isso aqui você imprime o modelo da planta e assim que tiver pronto o modelo 3D você pode estar colocando também então digamos que aqui seja a sua planta você vai tocar aqui nessa ferramenta empurrar puxar essa ferramenta aqui você vai posicionar o mouse dentro aqui das paredes se tiver algum modelo algum ponto aberto como falei antes ele não vai funcionar precisa estar tudo fechadinho você vai posicionar o mouse sobre essa área e vai clicar e arrastar para cima pessoal ele já vai levantar o modelo 3D totalmente da sua casa ali abaixo veja que ele dá a distância da altura eu vou colocar aqui uma média de 2 metros 3 metros de altura e olha que bacana pessoal ele já dá uma construção pronta no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como abrir as portas abrir as janelas fazer telhado para a gente finalizar esse projeto aqui se você tiver interesse deixa o seu like no vídeo e nos comentários fala que você quer a parte 2 do vídeo para a gente postar o segundo vídeo que vai estar na descrição do vídeo também se já tiver saído a segunda parte você vai estar vendo aí na tela e também no link logo abaixo tem um link para você estar acertando a parte 2 do vídeo então se você quiser ver a parte 2 deixa nos comentários porque se eu ver que ninguém quer saber como fazer como concluir essa construção eu não vou estar postando o vídeo então espero o seu comentário logo abaixo que a gente vai estar postando aí o segundo vídeo se você gostou deixa o seu like no vídeo compartilha se inscreve no canal se você encontrou o nosso vídeo por aí encontrou nosso vídeo aí por acaso se inscreva para você não perder as novidades para você não perder esse canal de vista tem muita coisa legal muita coisa por vir ainda a gente sempre posta praticamente todos os dias tem vídeo novo e a gente fica muito contente em ter você como parte do nosso canal então fico te aguardando no próximo vídeo até lá então valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto